Tiago Cruz, boa tarde, fiz curso de vigilante, qual extensão é bom fazer? Tiago Cruz, você vai entrar em qualquer vídeo meu, que não seja live, um vídeo que eu tenho aí, você vai lá na descrição, tem lá, três passos para conseguir sua vaga de vigilante, sua vaga de emprego, tá? Três passos. E lá eu falo pra você o que você tem que fazer, tá? Muitas vezes, vou dar uma dica aqui pra você, a pessoa sai do curso de vigilante e ela já quer fazer curso de escolta armada, transporte de valores, segurança pessoal privada, e às vezes 90% das empresas ao redor dessa pessoa não tem esse tipo de serviço. Eu tô na região sudeste, cara, pra você ter ideia, eu tô na região sudeste, eu moro no estado do Espírito Santo, que é bem diferente do Rio de Janeiro do Espírito Santo e Rio de Janeiro por terem praticamente a mesma extensão, o Rio de Janeiro é muito maior comparado com o número de pessoas, estrutura e tudo mais. Aqui, hoje, só tem três empresas de transporte de valores, pra você ter uma ideia. Então, olha a concorrência que eu vou arrumar. Contrapartida, 95% aqui do mercado é de segurança patrimonial. Então, eu vou investir num curso de transporte de valores, que eu só tenho 5% dentro do mercado, ou vou fazer cursos na área de treinamentos, que eu mostrei pra você aqui, operacional administrativo de shopping, de segurança bancária, de segurança de hospitais, de supervisor de segurança, de vídeo monitoramento, de gerenciamento de crise. Cursos de especializações específicas que vão enriquecer o meu currículo. vai chamar a atenção das empresas. Então, vai valorizar muito mais o seu currículo por um preço muito menor, levando você a conseguir sua vaga de emprego. Porque o seu currículo vai chamar a atenção. Quando você tem, lá, você imagina, uma empresa que só tem segurança patrimonial. Ela tem serviço em banco, em shopping, em hospitais. Aí, ela recebe o seu currículo. O seu currículo tem lá transporte de valores, escolta armada e segurança pessoal. Ela não tem esse tipo de serviço. Ela vai olhar e falar assim, pra mim, é o mesmo do cara que só tem o de vigilante. Aí, quando você chega lá com o curso de especialização, né, operacional e administrativo de shopping, de hospitais ou de segurança bancária, ele fala, poxa, eu tenho contrato em banco, cara. Essa vaga aqui não é pra banco, mas se eu precisar substituir o vigilante lá, quanto mais nessa época de pandemia, que um monte de gente tá dando atestado, se o cara lá me dá um atestado, já tem um cara aqui pré-preparado pra assumir a vaga lá. Pra ela conta muito, você tá entendendo? Viu pra entender? Com essas dicas aí, eu dou nesse treinamento gratuito aí, três patos se você conseguir sua vaga de emprego.